Tivemos aí então a apresentação do CTG Ronda Charrua representando a cidade de Farroupilha, 25ª região tradicionalista. Já vem chegando o casal aqui, meu bom dia! Tudo bom? Tudo bem? Como é que é seu nome mesmo? Jean Soares. Jean Soares e Aprenda? Daniela Sauer. Olha, mais uma vez o CTG Ronda Charrua traz aí pra sala bonitas coreografias e fazendo como sempre, levantando o público. A nossa intenção é essa. A gente trabalha o ano todo pensando em proporcionar um bom espetáculo pro público. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas pela reação deles provavelmente acho que eles gostaram. Então o nosso foco todo ano é isso aí. Trabalhar pro público e claro, pra comissão avaliadora, deixando as danças tudo conforme eles pedem. Eu acompanhei ali desde o início da montagem e eu vejo que os peões fazem muito esforço e as prendas ficam em volta, tanto preocupadas com eles, né? Porque é muito trabalho, né? É muito trabalho, é muito esforço. Às vezes a vontade é de poder entrar e ajudar eles, né? Dar mais uma força de certa forma. Infelizmente a gente tem um número limite de pares, a gente tem que trabalhar bem certinho pra que isso não ultrapasse. Mas o sentimento é querer estar ali junto, ajudando, podendo ajudar ainda mais o que a gente faz, né? Dando uma força lá. Esse ano eu vi que vocês exaltaram as coreografias e vocês procuraram exaltar os dançarinos, o esforço dos dançarinos. Isso. A ideia esse ano era fazer a Eterna Ronda. O que seria? Era homenajar as duas maiores coreografias que nós já tínhamos feito, com o tema do Garibaldi e do Bento, e em conjunto homenajar o Luciano Thames, que nós chamamos, que é ele que nos proporciona tudo isso. Ele é o cara que conhece, faz as construções, ou seja, o restante do grupo vai lá só ajudar ele, mas ele é que tem as ideias de como montar, como encaixar, então era um jeito, uma forma de homenajar ele também, unindo tudo que ele já construiu pelo Ronda na figura dele, como construtor de sonhos. Ele, além de construir as ideias, a coreografia fica por conta de quê? A coreografia é a cargo de Renato Cavalheiro, ele é outro integrante do grupo, ele dança com nós. Hoje o Ronda é um grupo que faz tudo em casa, a gente tem coreógrafo, instrutor, os dançarinos, tem o ensaiador, quem monta os acessórios, e é tudo feito no Ronda, a gente não contrata ninguém pra fazer coisa pra nós, mas é tudo criado dentro do nosso galpão. Terminando esse Enarte, no caso, vocês já começam a trabalhar pro ano que vem? Segunda-feira a gente dá aquela descansada, acalma os nervos e daí já começa ideias, pesquisas, tudo focando no Enarte do outro ano. É, vocês além de trabalhar, é claro, pros concursos, mas eu vejo assim, ó, que vocês vivem muito isso, né? Porque eu vejo no personagem, principalmente o seu, que você permanece dessa forma, pensando, e tudo isso aí é pensando no... Sim, é pensando no Enarte. Se tu olhar o nosso grupo esse ano, todos os bentos que tem barba pra deixar com esteleta, deixaram, e todos os garibaldes são barbudos, então a gente procura pegar, a gente pega o personagem, a gente se espera naquele personagem e procura fazer, deixar real, o mais possível aproximado, né? O mais perto possível, no caso. E as prendas se admiram com isso, né? Ah, com certeza, né? É praticamente um ano todo de preparação, né? Então a gente tem que encarar no personagem mesmo, né? Acho que tá dentro da gente, assim, essa batalha, mas é bem vitoriosa no final. Eu quero, inclusive, aproveitar aqui a presença de vocês pra mandar um grande abraço pro meu amigo Pedroso, que tá ali na plateia, nos assistindo, né? O Pedroso, que a filha dele, a Elisa, dança, né? E também ele já foi coreógrafo de vocês, já trabalhou lá. Ele foi a lenda do Ronda, nos anos 2000, 2001, ele trouxe esse ginásio abaixo, com as coreografias que ele criou, ele, ele dá pra se dizer que ele inovou o festival naquele ano. Todo mundo vinha num estilo de dança em 2000, 2001, ele botou um estilo diferente no palco e o ginásio veio com ele. Foi muito, muito emocionante pra quem tava aí na época. Também no primeiro título, né, do Ronda, em 90, né? Foi em 90, foi em 90. Também ele tava trabalhando, né? Ele tava, tava perto, tava com o grupo, então o Pedroso é um grande ícone do Ronda, é um cara da casa pra nós, assim, parceirão. É, o Pedroso, ele construiu uma amizade em todo o Rio Grande do Sul, em todo o nosso Brasil aí, assim, deixou, em cada lugar que ele passou, ele deixou grandes amigos, deixou grandes alunos, grandes professores, formou muito isso, né? Com certeza, ele deixou um legado que muita gente, a partir do que ele fez, começou a desbravar caminhos com o que ele deixou pra nós. É, e o legal é que vocês deram a continuidade e agora, claro, sempre inovando, né? Que a gente, vocês buscam a inovação. A gente procura isso, porque a gente sabe que vir pro ginásio e ficar só vendo dança é a nossa cultura, mas o Enarte é bonito por isso, porque tem coreografias, tem coisas diferentes, que isso cativa o pessoal e faz o público encher. O pessoal vem aqui pra ver as danças bonitas, bem dançadas, mas pra mim também tem coreografia que faz parte do festival, tanto que tem premiação pra esses esquisitos, né? Sim, claro, claro. Agora, a construção de tudo, esses acessórios de vocês, porque são coisas pesadas, eu vi, tem ferragem, tem tábuas. Vocês mesmo trabalham isso? Sim, tudo nós. Nós temos o Tubbs, o Luciano, esse é o cara que conhece tudo de madeira. Aí nós temos o Denis, que ele é um rapaz que tem uma indústria, uma mecânica, ele conhece tudo da parte de ferro, ou seja, nós depois, a gente trabalha, horário normal, depois do horário a gente se gruda na casa de um e na casa de outro, e mete solda e parafusa madeira, prega madeira, até deixar pronto. Depois aí temos que aquecer os músculos pra erguer tudo, é ser ferrado aí. É, porque uma coisa é desenhar, criar, ter a ideia, né? Agora a outra é construir. Botar no papel é outra coisa, né? Tirar do papel e botar no palco é outra história, mas, felizmente, nos últimos anos, a gente tem conseguido ser feliz e o que a gente tem planejado, a gente tem conseguido fazer o público. Mas então, tá, o nosso boa sorte pra vocês, ó, espero vocês aqui. Agora, pessoal, ó, tá chegando o CTG Bento Gonçalves de Santa Maria.